meu amigo que beleza então seja muito bem vindo a nossa hora da música já tá sabendo o que é eu fiz o vídeo explicando e vamos lá cara vamos pegar esse rifezinho que é uma das coisas mais fáceis da história da guitarra e é um rife que o keith richards acho que não aguenta mais tocar isso mas enfim é muito legal e bora lá satisfaction do rolling stones então como é que se toca isso cara olha só tudo na quinta corda tá então tu vai tocar só na quinta corda na casa tu começa na casa dois ó duas notas aqui na casa dois então essa é a primeira parte segunda parte essa escalinha aqui ó então faz dois quatro cinco beleza de novo bem lentinho pode ser todas paletadas para baixo tá chegou aí agora tem isso aqui que tem um slide não precisa ser slide tá a gente vai tocar simples do que que slide já puxar e aí a gente foi então agora o papel pera 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 eu esqueci de falar que tu tem que compartilhar esse vídeo cara pelo amor de deus não esquece do like e compartilha continuamos então para tu entender depois do a gente já pegou o 2 2 2 4 5 até aí a gente foi então agora ó 5 5 4 4 vou fazer só até aí 5 5 4 4 e tem mais um 2 aqui tem mais uma vez o 2 e daí repete aquele vai a volta para o é muito kedoto então da segunda hora isso aqui pode ficar um pouquinho confuso vai bem pelo teu ouvido ido ao casso super lento E aí Eu faço uma coisinha de bater a mão aqui, tu não precisa fazer, ó, vou fazer sem isso, tá, deixar de ser metido a besta, ó. Pronto, assim é sem ser metido a besta, metido a besta tem uma batidinha aqui, não precisa fazer, tá, é mais rock'n'roll fazer. E eu fiz a querer, mas é isso, cara, tá aí, tu já tá tocando o riff do Rolling Stones, então vamos lá, cara, estuda isso, te diverte, faz isso, é legal, é fácil, numa corda só, tá lindo. Bora que eu quero ver tu tocar isso aí, cara, vamos lá, vamos brincar de tocar, é a coisa mais legal do mundo. Então é isso, começamos com o Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Valeu e até a próxima aula. Guitarra desde o começo O primeiro passo para se tornar um herói da guitarra Clique já no link O hopefully A A BAT A BAT O missed and share